Vamos lá, começar a saga aniversário surpreso da Ana Célia. Faz tudo quando ela está esperando o suquinho de limão. Olha pra que que serve selva. A vela não consegue. Agora a vela. Compramos eu e Flávia essa mini torta. Ela representa uma de nós. Então, Flávia, eu e essa aqui. E eu. Tá pensando que essa aqui a gente esqueceu de um jeito tão especial. Tem nem pirem. Esse aqui guardado a 7 chaves. Faz o seu celular. Não, pra quem tu não tá com o teu não. Tô, tô. É melhor o teu. Vai tirar foto normal. A Flávia vai cair. Vai ficar passando. Não, não sei. Preterta é perfeito. Porque isso aqui a gente tá vendo, ó. Agora. Ei. Quando chegar a gente acende lá no balcão. Eu espero que eu não lhe deserre. Porque hoje. Professora sim, bom. Claro que a senhora merece uma coisa muito mais. Pode nunca ser pra bem aqui do lado. Eu não vejo. Não, tá aqui a força. A gente fala um pouquinho antes do problema. Pergunta pros meninos aí. Ai, que susto que você quer. Vamos, vamos, vamos. Não gosta de perguntar nada a ninguém não. Não vai sair. É agora. Só eu que canto. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Não, que isso aqui vai ser super útil. É, com certeza. Jantadíssimo. E agora eu tenho que apagar, né? Sim. Veja se você gosta. A gente precisa de um tutorial pra abrir esse negócio. Não, não é assim. Tem que cargar bem aqui. Porque se não sai, não vai. Ai, céu. Operação céu. O que é mais sai, não vai. É, eu acho que não. Não, até a faca. Ai, não. Sai nunca. Se quebrar. Tem que pegar a roupa. A gente tá com peixe ferrado na cor. Será que a gente entendeu na cor? A cor do corte, você sabe. Pois é, a única dúvida foi a cor. Ah, ele botar aqui, né? É. Deixa o abraço. Não é, ele botar aqui? Não é, ele vai viajar, aí a gente pega. Vai querer lá, vai voltar a ler, não é? Gente, Deus viu, daqui muda a vida. Ah, eu acho que não, a filha, assim. Não, é que a moça já foi, mas eu já sei o que é, vai achar, né? Ah, vai viajar, vai viajar, vai ver se conseguiu. Uau, gente. Gente, deixa um tempinho assim também. Gente, é maravilhoso. Ah, vai passar uma foto. Ah, eu acho que só fecha se quiser também, pode deixar aberto. Gente, é aberto. Gente, maravilhoso. Aí, a filha é assim. É, a filha é aqui, ó. Linda, enfants. Tá aberto. Você vai agora lembrar da gente sempre Eu tenho, eu comprei Eu comprei, eu vou deixar em casa Eu comprei Vai deixar em casa Quando vai se for pegar Deixa em casa Pra relaxar Pra relaxar em casa Só se foca Vamos tirar foto Do céu Do céu farro Com os braços Eu não tenho Não, vai estar Não, você fez o pedido E como é acesa Então apagaram A gente não tem que deixar A gente não tem que deixar Agora, mas aí tem que fazer o céu Com a vela Você segura o bolho Ela é a pessoa O que você vai acerta Não tem que fazer O que foi que elas pegaram esse compro? Na hora que vocês Foram comprar Eu vou comprar a água Olha, eu me lembrei de que vocês chegaram com um buchinho desse tamanho. Ah, vocês compraram uma volta. E a granotar, sim. Aí eu olhei para a novela e vi elas vão cobrar água. Eu pensei que era comida. A gente imaginou que era comida. Pensaram que era um sanduíche. Eu gostei, eu não sabia o que estava ligado. Agora, eu apaguei. Não, não é direito, não é? Não, não é direito. Não, não é direito. Não, não é direito. Já estava com quatro. Já estava com quatro. Ele fala aqui atrás, hein? Não, é a quatro. Não, é a quatro. Não, não. Ah, faz certo. Seja, mas não é. Não. Não, não. Não, não. Obrigada, viu, por guardar os nossos segredos. Minha filha, dá aí, ó. A vela foi ele, conseguiu. Minha filha, dá aí, ó. A vela foi ele, conseguiu. A vela foi ele, conseguiu.